Como colocar uma lista de palavras negativas no Facebook Ads Isso mesmo, você não ouviu errado Muitas pessoas estão acostumadas a colocar uma lista de palavras negativas no Google Ads para vender mais Mas elas não sabem como colocar no Facebook Ads E é isso que você vai aprender nesse vídeo Fala galera, Aécio Demetrio por aqui Nesse canal você aprende a ganhar dinheiro trabalhando na internet E esse é um motivo para você fazer a sua inscrição nesse canal O segundo motivo, todo santo dia tem um vídeo novo aqui à noite Para você aprender a vender de verdade Onde eu mostro vários produtos que eu vendo passo a passo, completo Então inscreva-se no canal, deixe seu gostei e vamos ao vídeo Vamos lá Estou aqui já no Facebook E para colocar uma lista de palavras negativas Você tem duas formas, tá? Aqui eu vou mostrar a parte 1 Você precisa fazer as duas Para você garantir que não vai ter nenhum problema de comentário negativo no seu anúncio Porque às vezes quando alguém comenta algo negativo é incrível Comentou, se não for apagado esse comentário Vai ter vários outros negativos logo em seguida Porque um comentário negativo atrai vários outros rápido Agora um comentário bom não é Não atrai tanto assim outros comentários bons Até porque para a pessoa fazer um comentário bom Ela tem que conhecer E é muito importante você estar desativando essa função Como é que nós fazemos no Facebook? Nós colocamos na fanpage uma lista de palavras negativas E toda vez quando alguém comentar algo que esteja bloqueado não vai aparecer o comentário Você não vai precisar estar apagando um por um Então, ó, você vai vir no Facebook Se não tiver aqui aparecendo o nome fanpage Você desce para a opção de páginas Aqui, ó, páginas Depois você vai na página que você quer adicionar os comentários negativos, tá? E é muito importante destacar o seguinte Se você rodar anúncios para várias páginas Faça isso em todas elas Agora, se você quer adicionar essas palavras apenas na página que você está rodando anúncio Você faz em uma única Depois que você selecionou a página Você vai descer aqui ao lado E vai selecionar configurações O caminho é esse Mesmo que tenha atualizado aí Passou dois anos, três anos Já faz anos que continuam dessa forma Já faz mais de sete anos que eu anuncio e continuo assim Então, vamos lá Configurações Depois de configurações Você vai vir aqui ao lado E aqui você vai procurar a opção Moderação de conteúdo, tá? É exatamente dessa opção que você vai procurar Achou ela Você vai clicar em editar Feito isso Agora Eu vou disponibilizar para você Essa lista aqui De palavras negativas Para você simplesmente copiar E colar Agora Se você já tem uma lista E você quiser adicionar Você pode estar adicionando a sua própria lista Nessa lista aqui Eu estou acostumado já Quando tem algum comentário negativo Que não foi bloqueado Eu já atualizo ela automaticamente Então já é uma lista super completa Pode às vezes ter um ou outro comentário No meio de milhares Milhões Que não foi bloqueado Mas quando acontece Eu atualizo Então você vai ter a versão atual Acesse o link aqui abaixo Para estar fazendo o download Eu vou selecionar ela por completo Ela já tem as vírgulas Que é para fazer a separação Cliquei em control C Aqui ó É só você clicar agora em control V Nesse espaço Depois que você colocar aqui as palavras Vai habilitar o botão adicionar É só você clicar em adicionar E pronto Já vai estar aqui A lista completa Com todas as palavras Agora É só você clicar em salvar E feito isso Agora alguém comentou Já vai ser automaticamente bloqueado Essa é apenas a parte 1 Na parte 2 Eu vou te ensinar A fazer esse mesmo passo a passo No Instagram Porque se você roda anúncio No Instagram também Quando alguém fizer um comentário Que tiver uma das palavras bloqueadas Essa pessoa Não vai ter o seu comentário exibido Então o vídeo vai estar aparecendo Agora para você na tela Vai aparecer em 5 segundos Tem aqui a contagem Deixa teu gostei Fico por aqui Fui Tchau 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 Tchau